Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Primeiramente, bom dia! Vou fazer um vídeo bem rápido porque hoje é sábado, ontem eu não consegui postar vídeo pra vocês, correria louca aqui. Então, como vocês podem ver, eu reposicionei meus freezers, tá bom? Ele tinha um freezer que ficava do lado de cá, eu levei tudo pro lado de cá, mas por um bom motivo e eu vou explicar a vocês nesse vídeo, beleza? Como vocês sabem, quem é inscrito bem antigo do canal, começo do ano, eu fiz um teste com gelo. Eu vendi gelo durante um mês, dois meses e acabei não dando sequência na venda do gelo. E agora eu vou tentar de novo colocar o gelo aí pro final do ano, só que dessa vez eu vou fazer diferente. Vou tentar colocar o gelo pro final do ano e emendar com carnaval pra me fazer uma clientela legal e tentar deixar o gelo direto aqui na loja. Porque eu não costumo vender gelo. Aquele freezer meu tá quebrado até hoje porque eu não consegui arrumar. A pecinha que quebrou é uma pecinha que só tem como arrumar se eu parafusar direto no freezer. Então, eu preferi ainda não parafusar, beleza? Mas ele tá funcionando 100%. Lembrando que esses três freezers aqui são da empresa, beleza? Da Itaipava. Eu tenho eles há muitos anos, tem mais de seis anos que a gente já tem eles. Não consigo pegar freezer na empresa, ultimamente as empresas não estão liberando freezer. Porém, eu tenho esses três. O único que é meu, rapaziada, é aquele que fica lá na frente, que é o da Coca-Cola, beleza? Aquele é meu ainda. Esses aqui são da empresa. Eu coloquei o freezer de latão aqui. Como vocês podem ver, já tá mais furado. Também já é meio-dia, no sábado, né? Vocês sabem como que é o movimento. Aqui eu tenho que trazer umas Heineken 600 pra cá, que já vendeu quase tudo. Tá bem furado também. E ficou esse aqui também. Esse aqui é só de refrigerante. Como vocês podem ver, ó, refrigerante. E a câmera fria, que cabe muita mercadoria. Eu vou colocar um freezer aqui. Um freezer pra gelo. Eu vou puxar esse mais pra cá, esse mais pra cá. E vou colocar aqui no meio um freezer de gelo, beleza? Que dia que eu vou colocar? Se Deus permitir, até terça ou quarta-feira da semana que vem, eu coloco o freezer. Eu vou comprar ele segunda ou terça. Eu comprando, com dois dias sim, eu já consigo gelo pra tá enchendo ele, beleza? Não comprei essa semana porque não sobrou dinheiro. Aí eu acho que semana que vem, pelos cálculos, vai sobrar um dinheirinho. Eu compro o freezer. Também, rapaziada, em relação a galera que tá perguntando da placa. Ainda não tá pronta a nossa fachada. Mas quando estiver pronta, eu vou trazer vídeo pra vocês. É porque não ficou. Isso demora um pouquinho. Porque é empresa, é complicado. Então, rapaziada, assim, chegou uma mercadoria pra mim hoje também. Vou aproveitar e vou mostrar pra vocês. Porque eu não sei se eu vou conseguir gravar outro vídeo. Chegou. Eu nunca trabalhei com isso aqui, não. É o Internet. Um gin tropical. Tá aí, ó. Muito bonito, por sinal. Bem baratinho. Saiu, acho que é R$11,00 o litro. Ou até menos. Red Fruit. Isso aqui é uma vodka. E um gin London Dream. Acho que é gin seco. Também muito legal. A caixa desse... Desse aqui e desse aqui é R$90,00. A vodka, ela é R$72,00. Vou vender todos eles por R$20,00 a garrafa, se eu não me engano. Vou ter que calcular certinho, mas eu acho que é. Eu vendendo por R$20,00, eu faço R$120,00 na caixa. A margem de lucro tá maravilhosa. E pra mim tá de bom tamanho. Chegou essas três caixas. Eu paguei à vista. Chegou também chopp de vinho. Coloquei aqui. Tem mais ali embaixo. Tem na geladeira. Chopp de vinho. Tem que ter chopp de vinho, cara. É muito bom. Eu tô sem start 2 litros. Mas eu tenho safadão, tenho bale, tenho bastante energético. Dá pra me suprir, beleza? Repus o energético aqui. Tá acabando aqueles energéticos lá de trás. Já tinha 20 caixas de Monster. Já tá acabando, velho. Vende muito Monster. Então, rapaziada, sim. Esse é o meu próximo objetivo. Esse semana que vem eu coloco gelo aqui. Pra tá atendendo melhor meus clientes, né? E aí, chegando no final do ano, uma época boa que vende gelo. Vou tá colocando gelo de coco também. Gelo de maracujá e gelo de morango. Pra vender com whisky, que é uma das minhas intenções. Como vocês sabem, minha venda de whisky aumentou muito. Comprei aquela caixa daquele... John Walker, edição limitada vermelha. Já vendi duas garrafas ontem. Comprei mais uma caixa do azul agora. A menina me mandou uma mensagem ontem à noite. E eu acabei comprando, beleza? E eu vou fazer um vídeo também. Eu mostrando como que eu compro. Muita mercadoria pelo telefone. Muito legal. Mas assim, rapaziada. Chegou isso pra mim. Eu queria pedir pra galera que chegar no canal por esse... Se tá chegando por esse vídeo, se inscreva no canal. Não deixa de se inscrever. Assim você fica por dentro de todo o conteúdo que eu posto. Tudo que eu fizer, você vai ficar por dentro. Então se inscreva. Deixa o gostei no vídeo que me ajuda muito. E se possível, deixa um comentário que me ajuda mais ainda. Vou dar uma mostrada aqui pra vocês. Aí, ó. Como é que tá minha parede de cerveja. Não tem brama aqui, porque eu tô sem brama. Tá em falta aqui na região. Aqui tem alguns buracos. Tenho que suprir um buraco ali. Dá mais uma. Meus whisky lá em cima. Fiz um paredão aqui, ó. Ele se encaixa igual o cavalo branco. É... Estelinha tá vendendo muito. Já até desci uma caixa. Já vendeu umas quatro caixas em um dia, mano. Só dessa Estelinha na promoção aí. R$3,50. É, só que ela é aquela de 275ml. Beleza, rapaziada? Só que, pô. Vale muito a pena. R$3,50 tá muito barato. Assim, rapaziada. É isso, cara. Que eu tinha pra mostrar pra vocês. Acompanhar esse novo projeto aí do Freezer de Gelo. Espero que vai dar tudo certo. Beleza? Então, tamo junto. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Não se esqueça. O último link da descrição é meu Instagram. Me siga no Instagram. Fica por dentro de tudo que eu posto lá. Beleza? O segundo link é pra quem quer fazer um investimento na sua loja. Tá adquirindo uma maquininha de cartão de crédito. Beleza? Com 50% de desconto. O frete grátis. Cartão de crédito internacional. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Fui.